E aí Só... Só que cada um subiu uma Eu trai já Subo pra frente Não é invade Tá vindo reto Tá, mas é contigo Se quiser já ir Acho que é os mesmos caras que antes Os caras que literalmente Não sabiam o que fazer É, se eu tentar pular agora eu não vou pegar É, se quiser Pode ir mano Nossa, ele tenta andar O cara literalmente tentou dar uma bomba ali Sério? Pode ir Ela voltei Caramba Você pega? Tá Tá então Não precisa soltar a frente não Puta, tem bolinha de mente aberta Eu não consigo, preciso ir na teira Pra consertar o final Pode ir esquecendo O cara tá ficando fogo no quarto do barco Que isso? Tem um cara aqui O que que é isso? O que que é isso? Eu pulei e caí de boca na banda do cara Vai, mata lá, Radar Eu nem vi Tô assustando com o cara Que que é isso? Manda eles Manda eles pra live do Radar Pra eles aprenderem Como que grita Puta, eu tô até com dados Claramente esse cara não sabe o que tá fazendo Então manda eles pra live do Radar pra aprender como mudar a bordo Pô Que triste Me matou hein E aí, você vem por aqui? Já passou até live Já Ele já tá falando já meu parceiro Tô te ouvindo Que já vai afundar Que é que balda pra você passar pela live? Não Segue lá, segue lá na Twitch Na online Ele tá falando da Ferry Já tô ligado Por isso que eu falei que tem balda pra o cara voltar Ele vai sumir daí da Ferry agora Tá ligado? Carinha E aí